Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre levando até você assuntos que informam, que orientam e que edificam a nossa vida hoje a gente está fazendo o programa de número 2300 é muito programa, não é mesmo? são 2300 programas abençoando você, abençoando a sua vida, abençoando a sua família muitíssimo obrigada pela companhia, pela audiência e obrigada especialmente a você que tem uma visão especial sobre o que nós fazemos aqui essa visão de abençoar vidas, de levar o amor de Jesus a todos os lares, a todas as pessoas isso faz toda a diferença e nós esperamos, nós rogamos a Deus que ele possa te abençoar a cada dia e manter a tua visão de semear no reino de Deus que você possa ter os desejos do seu coração atendidos e que você possa manter acesa essa chama de levar as boas novas de Cristo a toda criatura muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês no Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos conversar sobre um tema que ele é interrogação para muita gente e a gente espera trazer respostas porque quando nasce um bebê não tem jeito, né? a família fica logo toda curiosa para saber com quem ele parece e ato contínuo, o bebê ainda não parece com nada mas a gente já descobre características físicas que se parecem com a mamãe, se parecem com o papai se parecem com outras pessoas da família muito natural e muito gostoso esse momento, não é verdade? mas a nossa pergunta de hoje é será que o que nós herdamos de nossa família são apenas as características físicas? ou nós podemos herdar também temperamento, gosto, personalidade? o que você acha? e o que será que a ciência diz a respeito da nossa herança genética? isso é o que nós vamos saber no Cabeça Pra Cima de hoje falando sobre herança genética começamos com o nosso informativo e já já eu apresento para vocês os nossos especialistas é um costume ouvir de familiares ainda na maternidade que o bebê é a cara da mãe ou do pai por isso, muitos criam a expectativa e até ficam ansiosos para ver a carinha do recém-chegado à espera de um traço que marque a continuidade do casal no mundo a verdade é que ter queixo, cor do cabelo e formato dos olhos parecidos é resultado da herança genética carregada no DNA e nem sempre puxam do pai ou da mãe mas membros de toda uma família segundo estudiosos a constituição genética de um ser humano é formada por cerca de 30 mil pares de genes 15 mil genes presentes no espermatozoide e 15 mil genes no óvulo existem mais de 200 genes transmitidos de geração em geração neste grupo há dominantes que se manifestam com mais força e características que não se revelam o avanço da genética modificou completamente o mundo atual tornando possível, por exemplo, criar clones alimentos transgênicos resistentes às pragas realizar testes de paternidade solucionar crimes e até mesmo mapear doenças é isso aí, queridos hoje a gente vai conversar aqui sobre essa questão da herança genética muitas vezes a gente fica impressionado como que uma criança ou então já um adolescente, um jovem ele tem o temperamento do pai temperamento da mãe como que muitas vezes ele tem um comportamento até gestos que ele faz que são parecidos com uma avó com uma pessoa que às vezes ele nem conheceu será possível herdar geneticamente esse tipo de coisa? é gosto, comportamento, temperamento? vamos perguntar para os nossos especialistas e hoje aqui no programa eu tenho a honra de receber a Cláudia Russo a Cláudia é bióloga doutora em genética professora associada e chefe do departamento de genética da UFRJ muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Oi Celeste, é um prazer estar aqui voltar aqui, né? verdade, verdade muito obrigada pelo convite isso aí, né? vamos falar sobre herança genética vamos, vamos falar todo mundo tem um palpitezinho ah, é todo mundo tem um palpite os cientistas também, tem vários isso aí um monte de curiosidades aqui para serem esclarecidas obrigadíssima pela sua presença aqui com a gente prazer estar aqui tá bom? e está aqui com a gente também no estúdio o Edson Pereira o Edson, ele é geneticista é doutor em genética de populações e também professor de evolução da UF que é a Universidade Federal Fluminense muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente muito agradeço o convite é um prazer estar aqui isso aí o que é que é ser professor é professor de evoluções? evolução de professor de evolução o que é isso? evolução? evolução é basicamente é uma disciplina que tenta entender como é que a biodiversidade que a gente observa no mundo veio a ser como é que ela tem origem qual é a origem da biodiversidade do mundo como é que chega nessa forma nesse conjunto de organismos que nós temos no planeta hoje todas as espécies que nós temos hoje é a origem das espécies que bacana que bacana então, e hoje a gente quer falar aqui conversar sobre essa história da herança genética de cada um de nós porque a gente já sabe que se herda cor de cabelo cor de olho cor de pele essa coisa toda, altura tudo isso é tácito a gente herda geneticamente e acho que ninguém tem mais dúvida a respeito disso agora costuma-se dizer que o homem ele é produto do meio ele vai o seu comportamento as suas atitudes etc elas serão desenvolvidas de alguma forma a partir daquilo que ele vai percebendo no ambiente em que ele vive é por aí mesmo isso tá confirmado é assim ou a ciência diz que é diferente embora isso seja uma informação aí que é do mundo científico também o que você acha é bom a herança até pouco tempo a gente tinha poucas informações sobre quais eram exatamente os genes que cada uma das pessoas apresentavam apresentavam então assim há uns 20 anos o sequenciamento de DNA né começou a ficar tão barato que a gente começou a ter uma maior disponibilidade né pra associar características com os genes então a partir de então a gente começa a perceber que as coisas um que tem algum componente genético em boa parte das características físicas mas não é só o componente genético né na maior parte das vezes tem bastante coisa que a gente chama de um componente ambiental ou seja depende de onde ele nasce onde ele se desenvolve que tipo de ambiente né ele cresce até a reprodução até a fase adulta né então tem a ciência hoje eu acho que procura na verdade medir né quantificar a variação que é geneticamente determinada e aquela que depende principalmente do ambiente e de outras coisas né e o meu professor de evolução o que que diz a gente herda essas características de comportamento também ou isso é aprendido é vamos voltar um pouquinho atrás só para complementar o que a Cláudia estava falando em relação às características físicas você diz que assim é tácito né na verdade isso é uma simplificação né na verdade mesmo características simples como a Cláudia muito bem falou né mesmo características simples como cor de cabelo cor de olho todas essas coisas elas não são herdadas geneticamente todas elas têm uma base genética né o que a gente herda de fato é um padrão que pode determinar essas características ou não então se você pega características simples como cor de cabelo cor de olho altura que você se referiu né se mesmo nessas características é tão complicado a gente encontrar uma ligação direta entre gene e característica porque a gente não herda a característica a gente herda um padrão até que alcance aquela característica e o ambiente interfere nisso coisas mais complexas como gosto comportamento essas coisas são mais complicadas ainda porque por exemplo vamos dar um exemplo simples tá tem um gene para você perceber o amargo da couve por exemplo é uma substância chamada feniltil carbamida que dependendo dos genes que você carrega você vai ter mais sensibilidade à couve ao amargo da couve ou menos sensibilidade ao amargo da couve tá então assim a sensibilidade ao amargo da couve tem um componente genético muito forte mas quando você pergunta se gostar de couve é genético essa pergunta é completamente diferente gostar de couve não inclui apenas sentir o amargo da couve inclui também se você gosta de amargo se você não gosta de amargo se isso é agradável para você ou não é agradável para você então uma coisa que é importante dizer é que assim existem determinadas coisas que a gente pode definir uma herança genética mais ou menos direta e outras coisas que a própria pergunta ela é um pouco equivocada quando você pergunta gostar de couve genética não a pergunta não é essa a pergunta que a gente pode responder sentir o amargo da couve é herdado geneticamente é a sensibilidade ao amargo da couve é herdado geneticamente agora gostar de couve é uma coisa que a gente não tem como definir a herança disso certamente outros elementos vão entrar na definição disso é por isso que a gente fala e agora parece que você tem uma convicção maior de que o que move o mundo não são necessariamente as respostas mas são as perguntas a gente tem que saber fazer a pergunta certa para poder gerar quer seja a busca quer seja a resposta adequada senão a gente não chega lá mas é assim muito impressionante a gente poder perceber é que muitas vezes isso uma criança ela começa a ter um gestual que é de um avô que é de alguém que ou ela conviveu pouco às vezes ela nem conheceu e a gente como é que pode como é que pode né muitas vezes uma criança que ela tem toda a característica física por exemplo da mãe mas o gênio o comportamento é do pai quer dizer as outras características né que não são dessa ordem mais física como é que a ciência explica essa questão explica é por exemplo nessa questão de comportamento né vamos imaginar que a mãe esteja olhando o filho e aí o filho vai fazer comportamentos aleatórios só que quando a mãe percebe um comportamento por exemplo do seu pai ou do seu avô que ela conheceu e que ela que remete a ela um passado que é bom pra ela de repente ela vai fazer uma cara vai fazer um gesto vai fazer vai ter uma reação e aquela reação dela vai incentivar ao filho repetir aquele comportamento isso pode ser uma explicação né quer dizer a gente a gente como 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 eu tinha falado quer dizer a parte do comportamento ainda é uma parte muito incipiente da gente saber o que que está determinado geneticamente e o que que é o ambiente mesmo porque a maior parte dos filhos compartilham tanto a genética como o ambiente com os pais porque eles crescem e se desenvolvem junto na mesma residência que os pais né então é difícil pra ciência separar essas duas coisas né mas pode ter uma explicação desse tipo né e porque a criança é muito esperta né a criança é muito esperta ela pega assim na sutileza você faz uma cara você faz uma reação que você gosta ou que você não gosta e de repente é isso você é isso que você está colocando ela percebeu que você gostou de um gesto de um comportamento de alguma coisa e ela vai como ela percebe isso como ela tem uma atitude de aprovação ela vai desenvolvendo isso e daqui a pouco aquilo é normal natural dela e ela passa a ter esse tipo de comportamento eu queria voltar um pouquinho você estava falando essa história do amargo da couve e muitas vezes a gente diz assim né hoje está se falando muito em alimentação saudável essa questão do açúcar né do paladar das crianças as crianças cada vez gostam mais de doce disso daquilo e que na verdade tem se dito que toda essa questão desse paladar é a gente que desenvolve né a gente que vai habituando a criança desde cedo a colocar o açúcar na comida e ela começa então a achar que uma coisa boa é a coisa que é doce o café com açúcar o leite com açúcar é isso por exemplo é tem algum fator mais da genética que possa também ajudar nessa questão desse paladar ajudar que a criança ela desenvolva um 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 gosto diferenciado esse gosto pelo natural em vez do artificial é é essa questão dela ter uma tendência para gostar ou sentir mais ou menos o amargo ou doce pode influenciar pode evidentemente que todas as coisas muito óbvio essa pergunta todas as coisas podem influenciar a discussão fundamental não é se se nós ou se nossos comportamentos ou se tudo que nós somos tem uma base genética tem nós somos é constituídos geneticamente mas não só essa é é a questão fundamental então certamente é assim é muito mais fácil quando é um desvio maior quando é um desvio grande por exemplo se a pessoa tem qualquer tipo de enzima que determina que ela tenha uma propensão a algum tipo de alimento mas aí é um caso desviante então nesses casos desviantes a influência fica mais evidente mas no padrão normal não é possível você distinguir uma coisa da outra inclusive naquilo que a gente estava falando a respeito das crianças que repetem comportamentos a outra coisa interessante além do reforço positivo dos pais é o fato de que só vai chegar para a gente aquilo que disse que a criança tem um comportamento semelhante com o do avô aqueles outros milhões de casos em que a criança não tem comportamento relacionado com ninguém eles não chegam a gente porque eles não são interessantes o suficiente para a gente ficar comentando o que você comenta numa reunião de família o que você comenta quando você vai a qualquer lugar são os casos positivos os casos em que você pode dizer olha como o meu filho ou a minha filha tem esse comportamento equivalente não sei o que são esses fatos que são reforçados nas conversas e no senso comum então a gente não pode não existe nenhum estudo estatístico que diga que tal que crianças tem esses comportamentos mais associados com pais ou com mães ou com avós ou seja lá o que for o fato é os casos que são positivos são aqueles que chegam a gente porque são os mais interessantes serem comentados entre as famílias e entre os amigos e aí isso se destaca e aí começa a se ter a percepção mais aguçada e os questionamentos mais do que a percepção uma crença uma crença de que essas coisas são determinadas por qualquer coisa né essa porque a gente não tem uma amostragem né assim estatisticamente relevante então acaba que esse é um outro fator quer dizer mesmo sem nenhum tipo de viés né dos pais que o pai teve a reação quer dizer o que o Edson está falando é que mesmo sem isso você só chega pra gente esses fatos né então realmente é um ponto importante estatisticamente essas crenças né geralmente elas redundam em resultados estatísticos que não são significativos perfeito perfeito então olha só como é que primeiro o que que é efetivamente o DNA né o que que é DNA e como é que ele esse DNA nos difere de forma tão expressiva um indivíduo do outro como ele nos difere como difere um indivíduo do outro se é que ele é de fato nós temos uma certeza de que somos indivíduos né as pessoas são diferentes existe uma pessoa igual a outra em algum aspecto então são algumas perguntas mas de uma forma mais concreta pra gente tentar acertar na pergunta o que é o DNA e como ele nos difere um dos outros tá bom mas logo depois do nosso intervalo comercial tá bom vamos lá é hoje aqui a gente num questionamento né sobre a nossa herança genética o que que a gente de fato herda da nossa família muitas vezes quantas vezes né a gente olha pra uma pessoa e diz caramba mas olha ela ter um jeitinho do pai o jeitinho do avô o comportamento a forma de falar gênio gente a gente herda gênio depende se você quiser dizer se a gente herda gênio biologicamente provavelmente não mas que a gente herda o gênio de um assim da base biológica que a gente tem e de tudo que a gente vivencia certamente a gente herda né mas se a pergunta é se herda gênio biologicamente isso herança genética geneticamente o gênio é uma é uma característica muito complexa pra ser restringida a uma herança biológica nós somos mais do que a herança biológica nós somos uma herança biológica nós somos uma herança ambiental nós somos uma herança cultural nós somos uma herança histórica biológica então nós somos muito mais do que uma herança biológica mas nós somos seres biológicos e é nessa base biológica que todas essas outras coisas vão se interagir e aí vão formar a nossa individualidade na verdade isso é uma benção né é uma benção que nós sejamos base e a partir dessa base hajam as mudanças e talvez seja exatamente isso que nos torna indivíduos indivíduos cada um ser único com suas características únicas o que é o DNA o DNA é o material genético né então ele é o que é herdado passado dos pais para os filhos e dos avós para os pais e dos bisavós para os avós então é é isso que é herdado e é isso que nos torna geneticamente semelhantes a nossos pais né então no óvulo da mãe você tem a metade do DNA presente nas outras células da mãe e no espermatozoide do pai você tem a metade do material genético presente nas outras células do pai então essa uma metade de um com a metade do outro vai formar o filho ou a filha né para a próxima geração então o material genético ele fornece sim características determina sim mas é uma determinação que não é garantida então vamos pensar no DNA como se fosse uma receita então quer dizer por exemplo uma receita de bolo o seu bolo pode sair muito bom ou o seu bolo pode não sair tão bom porque a farinha não está muito boa porque o forno não está tão quente porque abriu o filho abriu o forno 200 vezes para ver se o bolo estava pronto e aí o bolo acabou solando então repara a receita era a mesma tanto para fazer o bolo bom ou quando o bolo ruim né assim sem sem qualidade aqui que eu estou dizendo né mas só no sentido de que o ambiente faz também muita diferença para ficar de um jeito ou para ficar do outro jeito né na determinação das características então a gente pode encarar o DNA como se fosse isso uma receita mas que não determina exatamente alguma coisa depende de outros fatores como o Edson falou o fator ambiental o fator cultural são fatores importantíssimos né outra coisa uma coisa que você falou que é muito importante a respeito da bênção na verdade a bênção a bênção não é sermos indivíduos a bênção é termos a liberdade de sermos diferente daquilo que possivelmente nós seríamos determinados por qualquer coisa ou seja o fato de que alguma coisa ela é geneticamente determinada ou geneticamente influenciada isso não é um destino você pode mudar as coisas a determinação genética das características não é um destino das pessoas hoje na verdade o que a gente tem que tentar fazer é exatamente isso é trabalhar com isso que nós temos então a bênção é a capacidade de mudar os genes não determinam o nosso destino não nos acorrentam não nos acorrentam mas é exatamente isso que eu estou chamando da bênção né é exatamente isso que eu estou chamando da bênção é que nós não somos caixinhas enlatadas que são é assim e acabou não Deus nos fez ali uma fórmula uma base e a partir daí isso pode ser mudar isso tem tem aí circunstâncias ambientais etc eu queria eu quero trabalhar um pouquinho mais isso com vocês que aí vão nos dando essa característica que aí nos torna indivíduos sim né existem duas pessoas absolutamente iguais depende você pergunta gêmeos monozigóticos são gêmeos idênticos são iguais mas não são absolutamente iguais as digitais por exemplo são diferentes só para falar do ponto de vista biológico eu já te provocaria isso não existem duas digitais iguais então a partir deste ponto não tem mais igualdade então eles são iguais geneticamente mas não são nem iguais biologicamente se você toma as digitais biologicamente esse conceito de iguais e diferentes não tem muita relevância porque assim dois indivíduos quaisquer de qualquer espécie de qualquer organismo não são nem iguais nem diferentes eles estão dentro de uma escala que vai desde os muito semelhantes como gêmeos idênticos até os muito diferentes mas mesmo os muito diferentes tem coisas tem características idênticas e mesmo os muito semelhantes tem características diferentes ou seja a gente sempre vai ter coisas iguais coisas diferentes mas nem tudo igual nem tudo diferente papo de doido né gente papo de doido né é papo de biólogo se fosse simples não precisaria se enche mas no fim das contas eu acho que a gente sempre acaba chegando a conclusão de que graças a Deus temos semelhanças e temos diferença por isso pertencemos a uma raça uma raça humana né que é exatamente seus elos de ligação agora diz uma coisa para mim como é que o que que vai fazer com que essa carga genética predomine muitas vezes 50% do pai 50% da mãe né agora mas muitas vezes você pega lá igualzinho a mãe igualzinho o pai igualzinho uma avó é é às vezes igual a ninguém né completamente diferente o que que vai fazer com que essa carga genética né é esse DNA a herança né a herança genética né o que que o que que faz com que haja um predomínio ou se a gente vai ter sempre 50% 50% por que que às vezes você olha e diz poxa mas você é a cara da sua mãe você é a cara do seu pai aliás eu tenho outra pergunta depois de tudo isso por que que menina tem mania de parecer com o pai mas é depois vamos lá é essa questão que você falou sobre características que predominam né é geneticamente a gente tem 50% do material genético do pai e 50% da mãe isso aí não tem muito por onde correr é agora o que que acontece você pode herdar do pai um por exemplo a é o a forma de uma enzima por exemplo entendeu você pode herdar do pai o seu grupo sanguíneo então são características que fisicamente fisionomicamente não predominam entende mas os genes do pai estão lá 50% são deles mas esses genes podem não ter a ver com as características que predominam cabelo tipo de cabelo tipo de pele tipo de olho que são as características que a gente visualmente a gente associa a semelhança né mas não é isso geneticamente essas características tem tanta importância quanto todas as outras né de repente apareceu mais aquelas características essas mais visíveis fisicamente não é uma não é uma predominância mas é uma como é que é um desvio alguma é é alguma coisa que é mais perceptível é mais valorizado né por exemplo o tipo de cabelo a cor dos olhos é do que o grupo sanguíneo é do que o grupo sanguíneo que você você só vai valorizar o grupo sanguíneo quando você precisar da transfusão de sangue aí a identidade a identidade vai ser reforçada mas enquanto você não precisar de uma transfusão de sangue o grupo sanguíneo vai ser alguma coisa silenciosa então é agora silenciosa também em que momentos percebe nem esse silêncio é absoluto então em alguns momentos um monte de características que são silenciosas e que não demonstram essa predominância em outros momentos em outras circunstâncias elas podem se mostrar muito mais predominantes ou muito mais perceptíveis do que a cor de cabelo por exemplo que não vai salvar a sua vida e aí a semelhança para salvar a sua vida vai ser super valorizada ali você era muito semelhante é é é é apesar da gente estar falando né sempre nessa questão do volume da herança genética dessa questão toda 50% 50% mas é eu acho que eu quero fazer essa pergunta o que que a gente herda de fato o que que a gente herda o que que vem nessa base nessa herança genética dá pra gente precisar isso ou não dá mas a gente herda os genes dos nossos 50% do nosso pai 50% da nossa mãe o problema é que a gente não herda porque isso depende da circunstância o como esses genes serão expressos agora certamente 50% dos genes dos pais da mãe 50% dos genes do pai são são herdados agora como que esta herança vai funcionar ou vai se expressar na sua vida como que ela vai existir no mundo isso aí depende não só do que você herdou mas do mundo também da circunstância ok mas vocês já estavam colocando tá bom mesmo nessa bagagem eu posso herdar alguma coisa de de gênio de uma emoção ela vem mas não vem numa bagagem genética vai depender de uma série de circunstâncias mas o que que vem na nossa bagagem genética o tipo sanguíneo vem na bagagem genética vem com certeza cor de cabelo tipo de cor de pele é é é possível uma pessoa que ela é é é de uma família branca por exemplo ela sair com uma cor mais escura é eu estou falando isso assim no sentido de da gente poder especificar o que que de fato a gente herda vamos dar um exemplo vamos dar um exemplo concreto tem uma flor acho que é hortência né que você tem os genes responsáveis pela cor da flor mas se você colocar essa flor para crescer essa planta para crescer no solo alcalino as flores serão brancas se você coloca ela para crescer no solo as flores serão vermelhas então é a mesma bagagem genética o mesmo conjunto de genes mas em função do solo em que ela cresce ela vai ser branca ou ela vai ser vermelha aí você me pergunta a cor é herdada geneticamente essa planta certamente herdou a cor mas essa cor vai se expressar de maneira diferente em função do solo em que ela crescer então isso para uma planta porque aí já fica mais cor da flor de uma planta fica mais simples do que por exemplo características humanas então essa é a complexidade essa dificuldade que existe em você dizer assim este gene determina esta característica invariavelmente não existe invariavelmente depende do percurso daqui até aqui perfeito perfeito e a gente agora com o sequenciamento de genomas agora ficou barato sequenciar o genoma de todo o indivíduo então da gente saber todos os genes que aquele indivíduo tem que o pai daquele indivíduo tem que a mãe daquele indivíduo tem a gente tem sequenciamento de famílias também a gente nota que algumas coisas mudam então assim aquele gene não é exatamente igual ao gene nem do pai nem da mãe então teve mudanças genéticas de uma geração para outra isso acontece também isso também nos torna diferentes não só a mistura do pai e mãe que vai formar um filho mas essas novidades genéticas que aparecem de uma geração para outra de muitas gerações para outra isso também nos dá individualidade genética de cada um aquela que você estava falando é importante dizer que essas novidades elas chamadas de mutações elas são ao acaso elas não não seguem nenhuma direção é apenas uma mudança ao acaso pode ir para qualquer lugar a gente tem falado que atualmente por exemplo parece que a garotada está crescendo mais de repente parece que a garotada está crescendo mais estão ficando mais altos e tal isso seria um tipo de mudança genética ou isso é decorrente de alguma questão específica isso seria um exemplo de mudança genética ou não? eu acho que não a minha a minha bom agora existem existem tratamentos né bem conhecidos que envolvem hormônios e que não envolvem hormônios para estimular o crescimento né das crianças né mas a galera nem está tomando hormônio nem está tomando nada não mas mesmo sem hormônio existe uma na verdade existem tratamentos não hormonais né não ligados a hormonais eu acho que tem a ver com pular corda alguma dessas coisas jogar basquete são tratamentos eu não sei exatamente mas eu acho que fazem parte desse rol aí de tratamento não hormonal para estimular o crescimento isso pode ser uma causa a outra que eu ia sugerir é a seleção sexual né que seria uma uma tendência dos mais altos conseguirem reproduzir cruzar né quer dizer cruzar e dar descendentes mais altos também então também nunca li nada sobre isso você já leu eu como baixinha eu não gosto muito da categoria não eu seria mais simples do que você eu não procuraria nenhuma causa nisso eu acho simplesmente que as circunstâncias de vida mudaram né hoje o Brasil tem uma uma condição muito melhor né então as pessoas estão comendo mais estão se alimentando mais estão tendo mais direitos é verdade e certamente isso está tendo uma está determinando uma mudança tanto o padrão de altura quanto o padrão de obesidade também a gente está tendo mais obesos hoje do que tinha antes é verdade isso não tem assim a explicação mais simples para isso é que o Brasil mudou nesses últimos 10, 20 anos nesses últimos 20 anos é e o mundo também é e o mundo também mas isso não se não se enquadraria numa mudança genética não não assim muito pouco provável é possível a seleção sexual que eu falei seria uma tendência genética genética mas eu gosto mais da teoria dele é possível mas não é provável a explicação de que o mundo mudou é muito mais simples do que a gente lançar a mão de uma hipótese genética para isso tá bom então a gente vai para o intervalo e a gente volta ainda para continuar aqui buscando entender como é que é essa nossa bagagem genética tá bom vamos para o intervalo isso aí queridos a gente tentando entender aqui como é que funciona essa questão da nossa bagagem ou da nossa herança genética né e a grande boa notícia que eu acho que a gente tem é saber que existe uma base mas que essa base ela é influenciada e ela pode ser construída de forma individual dependendo aí das exposições dependendo do meio ambiente dependendo e na verdade você que é um estudioso de gerações né de evolução por exemplo certamente tem uma visão muito clara disso porque a gente vê pessoas que numa determinada pessoas animais etc que numa determinada época eram de um jeito de um formato e daqui a pouco parece que as pessoas elas se tornam é isso mais altas mais isso mais sedentárias mais então você tem uma mudança mesmo de comportamento de percepções de tudo dependendo muito da evolução do mundo do ambiente onde todas essas coisas acontecem né até que geração uma essa bagagem genética ou essa herança genética ela pode influenciar por quantas gerações isso pode fazer diferença e pode chegar até a pessoa por exemplo hoje né um indivíduo hoje ele pode trazer em si essa bagagem ou parte dessa herança de quantas gerações passadas essa é uma pergunta na verdade que é desde o início né pode influenciar desde o início nós temos nós temos genes que estavam em nossos ancestrais de muitos e muitos milhões e bilhões de anos até né porque temos genes que são idênticos temos partes do nosso corpo que são idênticos aos genes de bactérias por exemplo e genes muito semelhantes não idênticos mas muito semelhantes a genes de outros mamíferos de outros vertebrados de outros animais o que você quiser a gente tem dentro do nosso genome semelhantes ou idênticos até dos chimpanzés a gente tem uma 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 similaridade de genomas assombrosa 99 ponto alguma coisa aí por cento dos dos genes do nosso material genético é idêntico ao do chimpanzé é o que leva até muita gente a afirmar e afirmar cientificamente que o homem vem do macaco coisa que a gente não acredita não do chimpanzé não do chimpanzé na verdade a gente vem de um primata nós viemos de um ancestral que era um primata você eu não nós acreditamos mesmo na criação do homem é por força divina mas aqui o nosso debate é outro olha só tem uma pergunta de telespectadora ainda aqui QI consciente de inteligência o nível de inteligência de uma pessoa isso é herança genética ou não primeiro a gente deveria saber o que é o QI você pergunta demais você pergunta demais você responde uma pergunta eu quero resposta eu quero resposta o QI é o quociente de inteligência isso o quociente de inteligência ele é uma medida é uma medida de alguma coisa que se define que tem o nome de inteligência mas o que é inteligência ninguém sabe o que é inteligência quando você pergunta para uma pessoa que faz teste de QI o que é inteligência ela vai responder para você que é o quociente é aquilo que o quociente de inteligência mede se você perguntar o que o quociente de inteligência mede ela vai dizer que é inteligência então tem uma circularidade Ou seja, a gente não sabe o que é inteligência. Então, vamos tentar definir um, para você ver se você sai de cima do muro e responde, ok? A gente está falando, por exemplo, se eu falo na inteligência, inteligência racional, inteligência de conhecimento, aquela pessoa que tem uma inteligência lógica, de sacação, de fazer inter-relações das coisas, né? E aí você despreza, as pessoas têm uma inteligência artística, emocional, afetiva. Não estou desprezando nada, eu só estou traçando aqui uma definição para uma resposta, ok? Então, esse tipo de pessoa, ou essas pessoas, vamos lá, que têm uma extraordinária inteligência artística, ou uma pessoa que tem uma extraordinária inteligência emocional, né? São diferentes parâmetros e tal, mas é isso aí. Isso é herdado? Isso é herdado? Não. Não. Ficou fácil, está vendo? Mas a resposta simples, o simples não, não revela o problema da pergunta, que é o fato de você definir características que não têm definição e tentar dar a elas uma herança. Na verdade, por trás de todos esses discursos, herança de inteligência, herança de caráter, todas essas coisas, elas trazem uma ideologia, né? A ideologia de que as coisas são determinadas biologicamente. Se as coisas são determinadas biologicamente, elas estão escritas nos genes. Se elas estão escritas nos genes, elas não têm como serem mudadas. E se elas não têm como serem mudadas, o estado de coisas que nós observamos hoje no mundo é assim, porque é assim. Esse tipo de coisa leva a um conformismo, leva a uma incapacidade de você trabalhar cotidianamente para mudar esse estado de coisas. Excelente. Na última linha, você pode dizer que é porque Deus quer. É, isso aí. Mas não é disso que se trata. Na verdade... Você não se responsabiliza muitas vezes, né? Você não se responsabiliza por essa... Uma série de situações e de decisões e de motivações, que na verdade são responsabilidades suas mesmo. São responsabilidades dos humanos, né? São responsabilidades da sociedade. Isso é uma coisa importante, aquilo que a Cláudia falou antes, se nós, os genes não nos acorrentam, né? Nós os somos, eles nos são, né? Mas isso não é um destino, isso é parte daquilo que nós somos. Nós somos seres biológicos. Então, nós não temos como escapar disso. É por isso que Deus... Mas nós não somos unicamente seres biológicos. Isso. É por isso que Deus age com a gente, é com o livre-arbítrio, né? Nós podemos tomar decisões, nós podemos fazer opções, sim, e ele vai agir na dimensão do... De tudo que ele pode fazer, mas você tem a sua responsabilidade. Claro, claro. E essa coisa da gente dizer sempre que há... Porque Deus quer assim, porque Deus quer assim, é nem sempre. É só a vontade permissiva de Deus, porque a gente não toma uma atitude para fazer o que precisa ser feito, né? Sem dúvida nenhuma. Deixa eu comentar só em relação a esse teste de QI, porque vamos pensar o seguinte, quer dizer, existe, sim, algum tipo de capacidade de gerenciar parâmetros e variáveis que é inerente às pessoas, certo? Mas como você vai expressar isso em termos de um teste, o teste do QI, é muito complicado. Por quê? Porque isso depende do que aquela pessoa traz até aquele momento do teste, ou seja, das experiências, do que ela sabe, da sabedoria dela. E isso tem que fazer parte do teste para esse teste ser efetivo, entende? Então, teoricamente, um teste de QI deveria ser feito bolado específico para cada pessoa, de acordo com a sua experiência, de acordo com a sua sabedoria, de acordo com o seu desenvolvimento. E isso não acontece. Então, o que acontece é que todos os indivíduos... Existe uma régua padrão, né? Exatamente. E a gente quer pegar as pessoas e jogar nessa régua padrão. Ela não é bem padrão. Ela não é bem padrão, porque ela não é a média da população mundial. Certamente não. Ela está associada a uma determinada porção pequena da sociedade mundial, que determina as regras do jogo. Se você tiver um teste que é específico para cada indivíduo, ele perde completamente o interesse, porque ele deixa de discriminar as pessoas. Exatamente. O que você quer é dizer, aqueles que são e aqueles que não são. E aqueles que são têm o direito de serem porque são. E os outros jamais o serão. Papo cabeça. Completamente. Para cima. Papo cabeça e cabeça para cima. De verdade. Daqui a alguns anos vai ser mesmo possível se escolher as características físicas dos indivíduos. A genética vai permitir chegar lá? É provável. Agora o problema é que o fato de ser possível não quer dizer que seja permissível. Aí a discussão é outra. Ou desejável. Ou desejável. Então, assim, existe a possibilidade concreta de você interferir na determinação de certas características? Existe. Hoje já existe. Hoje já existe, inclusive. De algumas características, é. O problema é que a questão não é isso. A questão não é essa, né? A questão é se isso é permissível ou desejável. E mais do que isso, permissível a quem e desejável para quem? Porque o grande problema de todo esse... Hitler desejou, né? O grande problema de todo esse conhecimento e manipulação é que geralmente ele não é público. Ele geralmente é privado. Ou seja, existem determinados grupos que têm o poder econômico e técnico e científico de realizar essas coisas. E esse tipo de coisa deveria ser público. Ou seja, ele teria que ser socializado. Na medida que ele não é socializado, então ela é uma coisa muito discutível. Essa é a grande questão. Pois é, né? Uma vez eu recebi um convidado aqui que ele me dizia assim... A afirmação, ela é chocante, mas ela é real. Ele dizia que a ciência não pode ter ética. Que a ciência, ela não pode ter ética. No sentido de que a ciência, ela deve evoluir para desenvolver e alcançar o conhecimento. A possibilidade de fazer. Agora, o relacionamento humano, esse sim, ele vai precisar ter a ética, né? Que é o que é possível, o que é desejável, o que é permissível fazer. Quem poderia usar esse conhecimento da mutação genética, da escolha, das características individuais? Até que ponto, em que momento, em que situações isso pode ser utilizado na prática? A afirmação de que a ciência não é ética, ela possui alguns equívocos. Porque a ciência, ela não é uma entidade acima das classes ou acima da sociedade. O que significa que grande parte das perguntas que nós fazemos em ciência, elas já não são neutras. Elas já são... Quando a gente pergunta, por exemplo, quais as diferenças entre homens e mulheres? Quais as diferenças entre as raças? Essas perguntas, elas já não são neutras. Elas já são produzidas a partir da necessidade ou da vontade de justificar o estado de coisas que está aí. A gente tem tendência, por exemplo, a perguntar, ah, mulheres são diferentes de homens, quanto elas são? É óbvio que mulheres são diferentes de homens. É óbvio que homens são diferentes entre si. Mas por que a gente tem tanto interesse em saber se as meninas são mais afetivas e os homens são mais racionais? É a pergunta, a pergunta, ela já traz em si um problema ideológico. A ciência, uma vez que ela passa, uma vez que você faz a pergunta, a resposta que você vai obter, ela é objetiva, senso científico. Ela é objetivamente científico. O problema não é a resposta que você obtém a partir desse método. O problema é a pergunta que você faz. Por que você perguntou se mulheres são diferentes de homens? É, ela pode, ela tem um objetivo, ela já traz em si uma bagagem toda, não necessariamente que ela já seja preconceituosa. Ela pode ser no sentido do esclarecimento, do conhecimento, da explicitação. Não necessariamente, certo. Não necessariamente preconceituosa. Mas você pode usá-la de uma forma preconceituosa. Principalmente a resposta, né? Exatamente, pode usar a resposta e a descoberta de uma forma preconceituosa. Senão a gente estaria aí impedindo qualquer evolução do saber, né? A gente imaginar que a busca do saber, o fato de perguntar, seja preconceituoso, também tem um risco aí. Não é o fato de perguntar, é você estar atento para o tipo de perguntas que são feitas. Ou para o uso das respostas que são dadas. Eu preciso ir para o intervalo. Eu preciso ir para o intervalo. E a gente já volta aí para o nosso bloco final, nosso bloco de conclusão, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Gente, a gente conseguiu estourar tudo quanto é bloco, estourar o programa inteiro. Eu só tenho um tempo aqui de dizer tchau e dizer muito obrigada pela possibilidade de reflexão aqui com vocês no programa de hoje. Muitíssimo obrigada. Sua despedida. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Dizer que foi muito agradável. Obrigado. Isso aí. Eu também agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui novamente. Então, muito obrigada. Principalmente ao lado da Cláudia Russo. Nós somos companheiros de laboratório. Fomos. Fomos. Quando éramos crianças. É, há 25 anos atrás. Bacana. E aí é um reencontro gostoso, né? É um reencontro gostoso. Foi. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigada você também que está em casa e nos acompanha. E como diz o Paulo Leonel, ainda deixo vocês com a primeira madeira do Trazendo a Arca com boa música pra gente. Paz. Abito no abrigo do Altíssimo E moro sob a sombra do Onipotente Deus Habito no abrigo do Altíssimo E moro sob a sombra do Onipotente Deus Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Se estás comigo, Deus E moro sob a sombra do Altíssimo